Eu, eu, eu dou uma, dou duas, dou três, dou quatro Porradeiro, não é cheiro Caralho, o moleque tá Caralho, o moleque tá De cima pra baixo é só porcetado Na contramão da tua sentada, tu toma só piroco Cara de baixo faz-se mais só porradão De cima pra baixo é só porcetado De cima pra baixo é só porcetado Pega o pique, ó, agonia Eu só tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um ploque, ploque, ploque Tome, tome, tome Ela só bota, bota, bota É um ploque, ploque Vai em preto, gostoso, então para caralho Vai em preto, gostoso, então para vai Vai em preto, gostoso, então para caralho Vai em preto, gostoso, então E eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Ai Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Eu não posso beber gin Porque eu não lembro de nada Tenho uma água aqui na bolsa E fico muito safada Safada, 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 safada Ele adora o culo grande da negona lá de quase Agora nem E eu imaginando ela sentando com o bumbum Tô cheirando bem pra caralho, suíno e o molejo Tipo Fred Fritão, tá cheirando aquele jeito Tá vindo com o t-bra-coch преп, bó. Me diga suas mãos Me dansa o salão A! Bit do necklace Bring no necklace Número sobe Mantém o pic Número sobe Mantém o pique Bring no necklace Se pingar o pique Mantém o peak Se o papo for business Mantém o pique Número sobe Mantém o pique Esse plaf, plaf me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Plaf, 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 plaf Falou que ia me mostrar que na roça prende a montar Galoupeira, não para de cavalgar Galoupeira, ai, ai, ai Galoupeira, não para de cavalar Por você eu bebo um mato de canudinho Atravesso o polo norte de Chaldinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço um assalto e bateu bem forte E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Que é botar dona brava, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Que é botar dona brava, isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem É com os meninos da liceia E não quiser maconha, eu nem vou no pai Ela gosta de fuder no lumbrinho do verdinho Ela gosta de fuder no lumbrinho do verdinho Legenda por Sônia Ruberti